O Hospital Valdemar de Alcântara foi um dos três escolhidos para a experiência com o carrinho de higienização. A ação faz parte do projeto Paciente Seguro. Para nós é um momento muito rico, porque nós temos todos os protocolos de segurança, só que uma das grandes dificuldades é você trabalhar o gerenciamento desses protocolos de forma preventiva, antes do evento adverso acontecer. E na verdade a gente acaba contabilizando eventos adversos, mas não sabe medir e gerenciar de forma clara e objetiva qual o resultado da efetividade desse protocolo, dessas medidas preventivas para evitar infecção, para evitar algum evento adverso. A iniciativa envolve um carrinho, onde foram instaladas uma pia e uma câmara com luz ultravioleta. O carrinho de higienização deve passar por todas as clínicas médicas aqui do hospital, conscientizando os profissionais da necessidade da limpeza correta das mãos para evitar contaminação. Essa enfermeira demonstra passo a passo como deve ser feita a limpeza. Passa sabão nas mãos, faz palma com palma, depois você faz doço de uma mão sobre a outra, passando entre os dedos, depois o mesmo movimento simétrico, certo? As pontas dos dedos aqui, as pontas dos dedos, por isso que é importante que o profissional não tenha unhas grandes no ambiente de assistência, a outra ponta dos dedos, os movimentos são sempre similares. O polegar, que a gente às vezes esquece de higienizar. Enxágua a mão nesse sentido, para que não contamine a parte que não foi lavada, contamine a parte que foi lavada. Pega um papel, fecha a torneira para você não contaminar as suas mãos. Jogou esse papel aqui no cesto, depois você seca a mão nesse sentido. Depois de devidamente lavadas, a profissional passa álcool em gel nas mãos e as coloca na câmara ultravioleta. Se aparecerem manchas, é sinal que precisa higienizar melhor. As mãos são os principais veículos de transmissão de infecções dentro das unidades de saúde. Então, a gente começou esse projeto em maio, com o intuito de melhorar a nossa adesão, tanto na qualidade da higienização, na técnica de higienização das mãos, quanto também nos momentos em que a pessoa tem, que o profissional tem que higienizar as mãos. Obrigado. 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 Obrigado.